Estamos saindo do SBT aqui agora rapaziada Calha a boca que eu tô falando Eu quero dizer pra vocês uma coisa Sabe onde a gente tá? A gente tá aqui na gravação Do Silvio Santos, moleque O bagulho tá lotado, mas vou mostrar pra você aqui Olha só aqui a rapaziada Estamos aqui no estúdio 3, aqui atrás Do SBT, tem muita novidade pra vocês aí E olha ali atrás, pra você ver Olha lá, só os logos ali atrás E é isso aí pessoal O Bruno Batista, se inscreva aí Estamos saindo aqui do teste do Silvio Santos Aí ó, vai falar aqui como é que é o seu nome Oh menino lindo Julio Sérgio Alexandre Julio Sérgio Alexandre Wesley J Wesley Lopes, meu CDzinho novo aqui É só celebridade aqui, tá pessoal? Pessoal, vai estar todo mundo aqui embaixo Acesse os canais deles aí, acesse as coisas deles Tamo junto Beijo 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 Tweet, MSN, Blog, MetaNet Passa meu CD em nome de Jesus Como que é o nome do canal? É Broto Batista Tamo junto Beijo gente, Broto Batista Beijo Beijo Sérgio Santos, programa SBT Gona have some presentation And those of you watching me right now My channel Traveling Gringo And you just follow me up Because it's gonna be very awesome I'm gonna rock here And have some fun musical show And with the guy The big guy in Brazil Yeah Thank you so much Happy New Year Uga Puga Yeah, yeah Watch me and follow me on Traveling Gringo That's me for you guys In Brazil, SBT By the name Broto Batista Come from here, man How you doing, guy? Oh, moleque, internacional, man Tão f***ing aí, ó Brasil State of the United The highest state of America in Brazil We rock together Brazil, USA I said Brazil, you say USA Brazil, I said Brazil, you say USA Brazil, you say USA U-S-A Brazil, U-S-A That's awesome Yeah, we're gonna rock Pro to Batista I want to follow guy And follow me in Traveling Gringo No YouTube, moleque Yeah, YouTube channel, yeah Onde eu tô? Eu tô aqui no programa do Silvio Opa, é meu f***, Silvio Vocês estavam, né? Todo mundo de casa aí A Igrejaú, onde eu tô Silvio só foi pra trás, ó Coloquei ele ali, ó Tá me focando aí, ó Tamo junto Tão sabe aí, gente Tão sabe aí Tão o vídeo A Ju, cadê a Ju? A Ju não tá aí Tão sabe aí, o Gringo Oi, galera It was really cool We had a good time at Esbite And Marcia here She's gonna say something to you, ok? Go ahead Eles tão traduzindo que ele é uma pessoa feliz Que ele tá feliz de tá aqui E ele vai gostar de participar de seu canal Brotô, vi escolhe Que você é Aqui, ó Riqui Tô vi produtado Aqui no metrô Viva o Poli Amor É, barra funda Aí ela fala teu nome aí Meu nome é Marcia Miranda Popíssima Marcia Miranda Eu adoro a vida e adoro o Poli Amor Aí, ó Vem cá, doidinho Meu pai não pode me ensinar Gente, tem um cara aqui Que é uma figura, moleque Pode ir pá Aqui, ó Esse aqui é Zika Esse aqui, ó Esse é doido Agora, esse aqui você espera Esse aqui Ele é a cara do Brasil Diretamente dos Estados Unidos, ó Ele é a cara do Brasil Isso foi muito legal Nós estamos na trinestacion E vamos voltar para casa E Brotô, Batista E o meu pai É, é, é É, é É, é 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